Piso laminado, eucafor, pra mim, 10 cores pra você escolher. Preço, Caetano. 59,90 m², colocado em 8 pagamentos. Cortina rolou, fechamento de sacada, fabricação própria. Tela solar, 3%, 129,90 m². Tem também pra você tapetes, olha só, grandes marcas também. Coleção Edantex, a pronta entrega aqui na Riviera, com grande variedade de tamanhos e cores pra você. Só dá uma olhadinha, é o atacadão de tapetes da Riviera. Mostra aqui, olha só, piso vinílico. Coleção Soficicato, 2 milímetros, 57,90 m². Aproveita também, olha só, tapetes lindíssimos, ó, 2,5 por 3. 2,5 por 3, 2,5 por 3,5, sob encomenda, olha a variedade que você encontra de tapetes. Onde? Rua Antônio de Barros, 420, o telefone 5555-9988 ou... 99622-0168, tudo isso, ó, tem um atacadão de tapetes aqui pra você, com preços arrasadores. Riviera Decorações. Aproveita, tudo pra você, em até 8 vezes sem juros. Vem correndo. Aproveita, Riviera Decorações, olha só essa variedade de tapetes.